Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei. Hoje eu vim aqui pra fazer a resenha de uns batons lançamentos da Riquiti, tá? Que é dessa linha Viva Oriente, que foi recentemente lançada. Assim que os meus chegaram, eu postei no Instagram, eu mostrei no vídeo de caixa que eu postei ontem e todo mundo tá me pedindo muito pra fazer a resenha desses batons. Então eu vim fazer logo, porque é resenha, porque eu já testei, eu fiquei com eles, cada um eu testei num dia e eu gostei muito, então eu vim logo fazer a resenha pra vocês, como é lançamento, pra vocês aproveitarem o preço de promoção, tá? Bom, ele foi lançado nessa revista aqui, que é a colheita do Ciclo 9, a minha já tá bem acabadinha, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a coleção, ó. Ó, essa daqui é a coleção, tá? Tem vários produtos legais, ó. E aqui tá os batons, aqui tá, os batons foram lançados a três cores. Os vermelho gueixa, que eu acabei não pedindo, o vinho persa e o nude oriental, que eu comprei, eles têm 6,5 gramas e o preço normal é R$22,90, porém, só nesse ciclo vai estar R$19,90. Aqui ele promete alta cobertura e hidratação, textura cremosa e macia, batom líquido mate, tá? Eu concordo com a descrição da revista, tá? Ele é um batom com a textura macia, confortável e realmente não deixa o lábio ressecado. Não é aquele tipo de batom mate que você sente que tá repuxando o lábio, que tem um efeito de pó. Ele seca, ele fica opaco, mas o acabamento dele não é super, super seco. Ele não transfere se você beijar assim, mas se você esfregar, ele sai, tá? Mas a questão da duração é muito boa. Esse aqui, que é o que eu tô usando, é o nude oriental. O nude marçal, eu vou aplicar aqui na mão pra vocês verem, ó. Ó como eles são grossos e bem pigmentados, tá? Grossos que eu digo é a fórmula, mas no lábio ele não fica com a coisa desconfortável. Pelo contrário, é muito, muito confortável. É um dos batons mais confortáveis que eu já usei. E esse aqui é lindo, 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 lindo. Eu já fiz uma comparação lá no meu Instagram, mas eu vou mostrar aqui que ele é muito parecido com outras duas cores que eu tenho aqui, eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Inclusive, com relação a ricoste, eu até acho a fórmula muito parecida, ó. Aqui tá o nude oriental da Jequiti e a ricoste eu vou aplicar aqui do lado, essa aqui que é a cor Charme, ó. Vejam a questão da textura e da espalhabilidade. Pra mim é muito, mas muito parecida com a fórmula da ricoste. Acho que dá pra vocês verem. E a outra cor que ele parece é o Colan Marsala da Dylos, tá? Eu vou aplicar ele, vou aplicar aqui. O da Dylos ele já não é tão pigmentado, ó. A textura dele é mais fina e não é tão pigmentado. Na verdade, o mais parecido mesmo é o Colan Marsala. Tá? Aqui, ó. O Colan Marsala, o da Jequiti e o da ricoste. A cor é mais parecida com o Colan Marsala, mas eu acho que o da Dylos ele é um pouco mais frio também. Uma pegada mais cinza e tal, enquanto esse aqui ele é mais quente tem uma pegada mais aberta, assim, sabe? Mais alaranjada. A diferença é o fundo, porque a cor é muito parecida. Já que o da ricoste ele diferencia um pouco, mas a fórmula pra mim é muito parecida. A mesma textura, a mesma pigmentação demora pra secar assim como o da ricoste e tem uma duração muito boa. Até o cheiro eu achei igual. Pra mim parece que pegaram o batom da ricoste e colocaram na Jequiti. A diferença é que o da Jequiti eu achei um pouquinho mais seco, sabe? Ele é um pouquinho mais seco na textura, na forma de aplicação, mas a fórmula é muito, muito parecida, ó. Então esse aqui foi o primeiro, que é o nude oriental. Eu amei esse batom, apesar de ter dois muito parecidos. Eu não me arrependi de ter comprado. É uma tonalidade que eu gosto bastante e eu amei esse nude rosado, tá? Agora eu vou aplicar o outro, que é o vinho persa. Esse tom é um tom de vinho bem escuro e ele tem bastante marrom na composição. Fiz uma comparação também, postei lá no meu Instagram, mas eu não tenho nenhum batom que de fato se parece com ele. Eu vou fazer a aplicação aqui. Olha só, pigmentação excelente. Logo que você encosta, ele já cobre de primeira. Ele é grosso, mas ele espalha fácil, é macio. Eu realmente gostei muito da textura. É muito, muito parecido com a Ricoche, gente. A aplicação não ficou 100%, ficou meio torto. Vou passar ele aqui na mão pra vocês verem, ó. A textura dele é mais grossa, mais desliza a face e pigmenta bem, tá? Eu vou dar uma limpada com o cotonete nos borrões aqui. Ó, gente, limpei os borrões, tá? Com batom escuro eu tenho uma certa dificuldade de fazer o contorno dos lábios. Na grande maioria das vezes eu acabo tendo que limpar. Esse aqui é o vinho persa. Olha só, ele é um vinho super escuro. E tem bastante marrom na composição. Acabei de aplicar, ele tá molhado. Ele demora um pouco pra secar, assim como os batons da Ricoche. Quem já conhece Ricoche vai saber o que eu tô falando. Ele tem essa textura cremosa mais grossa, mas demora um pouco a secar. Pelo menos as cores que eu já testei. Eu não sei assim quanto tempo, mas digamos que é coisa de dois minutos, sabe? Depois desse tempo, você pode beijar assim que ele não vai transferir. Porém, se você for comer, ele vai sair na colher. Se você esfregar, ele dá uma borradinha. Mas ele tem uma boa duração. Até mostrei no Snapchat. Depois de almoçar, ele ainda tava. Só tinha saído no centrinho dos lábios. Eu considero uma duração muito legal. Eu fiquei o dia inteiro com batom no lábio. Sem retocar. Super aprovado, tá? Esse aqui eu não vou fazer comparação porque eu não tenho nada parecido. As cores mais parecidas que eu tinha. Eu postei lá no meu Instagram. Então, se você quiser ver, vai lá. Mas ele é muito lindo, muito maravilhoso. Eu adorei a qualidade. Por ser um batom escuro, não mancha. Super pigmentado. Fica muito lindo. Vocês sabem que eu amo batom escuro. E esse aqui pra mim tá super aprovado, tá? Vou aproveitar o vídeo pra mostrar esse aqui. Eu já fiz desenho dos batons dessa linha aqui no canal. Só que eu comprei essa outra cor violeta agora. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Também já vou aproveitar pra comparar e mostrar a diferença da fórmula. Olha só. O novo da linha Vivo Oriente com o antigo. Pra vocês verem como, assim, apesar dele ser pigmentado, ele não cobre tanto. Eu já tinha visto umas pessoas falar, inclusive, que o violeta era o mais fraco de todos. Mas, mesmo assim, eu queria porque eu achei a cor linda. Olha como esse novo é muito... Olha aí o novo e o antigo. Esse que eu vi, o perso, o violeta. Olha a diferença da textura e da pigmentação. Dá pra ver que esse aqui, além de ser mais molhado, ele é mais ralo. Então, a fórmula não é parecida com a dos batons antigos. Eu achei muito melhor. Ele tem um cheirinho doce de baunilha. Eu achei muito igual a Ricoche, gente. Sério. Muito igual. Muito igual. Só que eu ainda prefiro a fórmula da Jekiti. Uma pena que foram lançadas só três cores. Uma pena que a coleção é edição limitada. Então, se você gostou, corre e encomenda. Pede pra sua consultora e compra esses batons. Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Pra finalizar, eu vou aplicar esse violeta aqui e já volto, tá? Então, esse aqui é o violeta, tá? Olha a diferença, como ele é bem mais molhado e como ele não tem tanta pigmentação. Ele não fica da cor que tá da embalagem. As outras duas cores dessa linha aqui realmente são melhores. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar passando aqui no card. Eu já testei. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, já fiz um vídeo com essas duas outras cores, que é a magenta e a fúcsia. E agora eu comprei a violeta. Então, assim, realmente eu acho que a violeta deixa um pouco a desejar na questão pigmentação. As outras duas são melhores. Quem quiser ver a aplicação aí nos lábios, vai lá no vídeo. Mas, eu gostei, assim. Ele é bem bonito, talvez com uma segunda camada, tá? Relevem a aplicação meio torta, gente. Porque na hora de fazer vídeo, na hora da pressa, não fica tão bom. Definitivamente, o violeta, ele é diferente das outras duas cores. E é muito, mas muito diferente dessa coleção nova, ó. Eu gostei da cor. Esse aqui, ele demora mais ainda pra secar. Ele demora, tipo, uns 5 minutos pra secar. Enquanto o outro é mais grosso, demora pra secar. Esse aqui demora bem mais. Mas, de qualquer forma, eu gosto. Eu, como consultora, pago com desconto. Eu vou deixar o valor passando aí. E eu gosto. Eu achei a cor bonita. E eu vou usar. É um batom líquido mate bem mais confortável. Assim, pra aquele dia que a sua boca tá ressecada. É bacana. Tanto um quanto o outro. Eu acho que funcionam bem agora no inverno. Eu sou suspeita porque eu amo qualquer batom líquido mate. Eu gosto de testar marcas. E esse aqui, pra mim, tá aprovado. Mas, sem dúvida, os outros dois novos que foram lançados. Eu acredito que o vermelho também seja lindo. São muito melhor, muito superior. E a qualidade tá excelente. Pra mim, tá super aprovada. Eu gostei muito das cores e da qualidade. Não tenho um nada pra falar. Exceto que deveria ter mais cores. E que não deveria ser edição limitada. Tá bom? Eu acho também que o preço tá justo. Geralmente, suas marcas de catálogo têm um preço um pouquinho mais elevado que as marcas de perfumaria. Mas eu acho que o preço tá justo. E eu recomendo sim pra vocês. Quem quiser testar, quem queria saber, era essa a minha opinião, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, clica no gostei. Muito obrigada por ter assistido. Um grande beijo. E tchau, tchau.